Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o professor Erenilso Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos criar nossa camada de ViewModel, beleza? Então o nosso app aqui já tem camada de Repository e uma camada intermediária de UserCase Todas elas estão no nosso módulo secundário aqui ó, módulo de data E agora nós vamos criar aqui dentro do módulo principal do nosso aplicativo no app, beleza? Então pra criar aqui o nosso ViewModel, o primeiro passo é adicionar as dependências Então eu venho aqui no módulo de app agora, módulo de app novamente, Project App Vamos adicionar aqui ó, Lifecycle Traço Traço ViewModel Eu vou fazer um buscar aqui e ele já vai trazer pra gente Eu vou copiar esse cara Adiciono aqui, beleza Vamos adicionar uma segunda Só que agora vai ser LiveModelKTX Faço um buscar, beleza, ok E agora uma terceira pra fichar Lifecycle Extensions Vamos buscar, beleza Então agora eu dou um aplicar E finalizando aqui eu dou um ok Fetting BuildModel Vamos ver Vou dar o ok Ele vai rodar aqui o processo de Build E nós vamos dar um sim que depois também só pra Ver que as nossas dependências estão disponíveis, tranquilo? Agora o que nós precisamos fazer é o seguinte Vou criar um pacote Pacote aqui ó, ViewModel Nós estamos aqui ó, no App View Home Então a funcionalidade aqui é a Home Então o ViewModel vai ser Home também Home ViewModel Vou criar esse arquivo Home ViewModel Vou dar um Refactory Home ViewModel, beleza Só que pra ele ser um ViewModel Eu já preciso estender aqui Ser uma Eu tenho uma subclasse Uma superclasse Então eu tenho um ViewModel Essa vai ser uma subclasse E a nossa Home ViewModel Ela é uma subclasse Então, beleza Beleza Então aqui eu vou criar uma função aqui ó GetExchange ExchangeRate Ele vai receber como parâmetro uma Currency Vai ser uma string, tranquilo Então esse vai ser o método que vai estar disponível pra nossa View Beleza Eu faço a implementação aqui Dentro de um ViewModelScope E ele tem a opção de Launch Beleza Ele tem a opção de Launch E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou botar um Dispatcher aqui Me Então ele vai rodar ali na principal No Coroutine do Me Beleza Só que quando Eu vou colocar agora o RunCatching Nós vamos fazer os cenários aqui A gente vai executar A nossa chamada na nossa API Beleza E pra O que que nós vamos fazer aqui ó Ele vai precisar O nosso ViewModel Ele vai estar em contato com quem? Com o nosso UserCase UserCase Ele vai ser o ponto de contato ali com o nosso ViewModel E a nossa ViewModel E a nossa View que é a nossa Activity Ela vai estar em contato com o nosso ViewModel Então tudo que ela precisar Ela solicita pro nosso ViewModel Então é aqui que nós vamos fazer o nosso UserCase Ponto GetExchangeRate É aqui que nós vamos fazer essa nossa chamada Beleza Se eu chamo esse cara fora Ele vai falar aqui pra gente Opa Transforma a sua função em uma SuspenseFum Beleza Até que alguém Chame esse cara Dentro de uma CorRotine Então por isso que nós vamos utilizar aqui ó Uma CorRotine E não é porque nós estamos chamando uma função Suspense Então esse cara vai vir aqui dentro Porque ele vai ser executado numa outra CorRotina Beleza Então eu vou fazer o seguinte With WithContext Dispatch.io Porque É Nada mais nada menos que uma Requisição da Internet Então a gente faz fora da MainTread Beleza Eu vou pegar o response desse cara E aí sim Eu faço algo com essa response Faz algo Beleza Só que aí nós temos os cenários também de falha OnFail Certo? Nós temos um fail E também eu posso fazer algo ao final Então esses vai ser os nossos cenários aqui Beleza Só que aí nós estamos aqui Nós precisamos Guardar essas informações aqui O estado da nossa view Então o viewmodo ele vai ter uma propriedade aqui Private PrivateVal Underline Vamos ver aqui Rate Ele vai ser o tipo Mediator Mediator LiveData E o tipo dele vai ser um viewstate Do nosso Bitcoin Vou mudar aqui pro construtor Show E é esse cara que vai guardar pra gente O estado que ele estiver Então Antes de iniciar Antes de iniciar qualquer Antes de iniciar nossa requisição O que que a gente faz? A gente informa Um viewstate.loading E a gente passa o valor Que eu estou carregando Então esse é um Antes de iniciar a requisição Eu já falo ali Aviso a nossa view Que Estamos carregando Vamos iniciar a requisição Beleza Inicie a requisição Eu faço a chamada Então novamente Rating.value Recebe O nosso response Se ocorrer um sucesso Então ele informa aqui Ele faz a requisição Nada ocorreu Ele Ele manda de volta Manda pra nossa view Aqui o estado de sucesso Success Beleza Se ocorrer alguma falha Nós precisamos também Informar ali a nossa Nossa view Então ele vai informar o que? Um estado De viewstate.error E ele tem o width aqui Que é o nosso froble Então o onFail Ele trabalha aqui com froble E foi exatamente O que nós fizemos aqui Pra aceitar O tipo froble Show de bola E aí Ao finalizar Independente se for erro Ou sucesso Eu vou copiar Essa linha aqui Eu vou finalizar O nosso loading Tranquilo? Então eu fecho aqui Essa nossa implementação Beleza Basicamente Sucesso aqui Nós criamos O nosso model Nosso model O nosso view model Criamos uma função Vai ficar disponível Pra view Só que Isso tudo Ainda tá somente Aqui dentro do nosso view model A nossa view Ainda não tem nenhum Meio Como se comunicar De comunicação Com o nosso home view model Então pra isso Eu crio Um Um val Aqui ó Val Hate Ele faz ser Do tipo Live data Ele vai ter O mesmo tipo Que o nosso Mediator O nosso privado Bitcoin Então ele vai ter O mesmo tipo E ele vai receber Quem? O nosso Rating Ponto Map It Então eu faço Uma transformação Aqui pro nosso Live data Beleza? Então agora sim Esse cara é privado Ele tá somente Aqui ó Dentro do nosso view model E Caso A nossa view Queira se comunicar Aqui Vai fazer através Do que? Do nosso método público Aqui ó Do nosso rating Eu vou até melhorar Aqui ó Rate Observe Esse cara vai ser Vai ficar disponível Pra nossa view Que é a nossa activity Beleza? Então foi isso pessoal No nosso vídeo aqui De hoje Criando a nossa camada De view model Tranquilo? E se você gostou Desse vídeo Já deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Que ajuda bastante aqui E se você tem interesse Tem dúvida Quer saber mais Sobre desenvolvimento Mobile Você pode acessar O link Que vai estar Na descrição Do vídeo Beleza? Então foi isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau